Fala rapaziada, aqui é Lucas Arvaz, trazendo mais uma aventura para o nosso canal E hoje eu estou indo para o jogo de São Paulo, que é no Morumbi O meu tio fala que é Morumbu, é nada a ver com Morumbi, eu não sei porquê Só porque ele é palmeirense, ele zou o São Paulo E eu estou esperando ele para chegar, porque eu acho que ele acabou de chegar Então quando eu estiver indo eu volto, então calma aí que eu volto Pronto pessoal, vou até aqui com o vídeo, nós já estamos indo para o Morumbi Estou aqui com o meu tio E aí mano, é nóis, vamos lá São Paulo O Ramon? Só, só tricolor Nós já estamos indo, vai demorar porque nós ainda não temos que se entrar Nós acabamos de pegar ele, a tia está gravando E quando chega lá eu volto, então calma aí que eu volto Pronto pessoal, eu contei que convite, já chegamos no estádio O Ramon quer aparecer, então vai Ramon E agora vamos lá para dentro do estádio Aêêêê, uma movimentação aí ó Não, só tricolor Não, só tricolor Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que entrar Pronto galera, já estamos aqui dentro do estádio E agora é só torcer, que o São Paulo ganha E passar na Libertadores Que é contra o time do Papo ainda, né? Para ter sorte Então, eu vou mostrar alguns lances do jogo só do São Paulo, né? Então, tchau Boa 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 É que agora Vamos para o São Paulo Viva lá! 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 Ooooooooooooooooooooooo-ooooooooooooooo... Um, dois, três, três, dois...